A gente que é mãe sabe, quando nasce um bebê, os cuidados com o recém-nascido são muitos. Quando nasce um bebê prematuro, então, os cuidados são multiplicados. A Secretaria de Saúde de Santos, por meio do acompanhamento destes bebês e outros considerados de risco, deu início em março ao Programa de Vigilância em Desenvolvimento Infantil, que por enquanto acontece aqui na Poli Rádio Clube, mas a ideia é expandir. A gente vai aumentar gradativamente até chegar em todas as unidades serem atendidas pelo programa. No ano passado, nós tivemos 4.070 nascimentos. Desses, 1.600 eram bebês de risco. Nesta unidade aqui, a gente tem este ano 56 bebês que se enquadram no RN de risco. Há vários critérios para considerar um recém-nascido de risco, desde filhos de mães adolescentes, mães que não fizeram corretamente o pré-natal, com doenças como toxoplasmose, sífilis, HIV e hepatites, até crianças nascidas abaixo do peso, considerado o mínimo ideal, de 2,5 kg. O bebê nasce, ele tem que ser estimulado para conseguir o desenvolvimento. Então, o projeto é, a gente tem os agentes comunitários, duas vezes por semana vem, elas fazem a estimulação, elas têm o material do Ministério da Saúde que a gente está usando, a gente está usando aí algumas estratégias com brinquedos, com algumas estimulações adequadas para a qualidade. E aí a gente está fazendo uma marcação, a gente está colocando nessa escala de desenvolvimento. E aí a gente observa, se eles estão dentro da escala de desenvolvimento, eles fazem o segmento como pediatra, já que já faz habitualmente, elas avaliam a cada dois meses e o agente comunitário vai ficar vigiando se alguma coisa vai acontecer diferente. Agora, se elas observam que esse desenvolvimento está numa faixa vermelha, ou seja, muito prejudicado, aí a gente já encaminha para o centro especializado, onde vai ter uma equipe multidisciplinar para fazer o segmento da estimulação desse bebê.